A produção de uva para a fabricação de vinho vem se tornando preferência entre muitos produtores no Sertão do São Francisco. Em Santa Maria da Boa Vista, o objetivo é a excelência na qualidade do produto. Banhada pelo rio São Francisco, a cidade de Santa Maria da Boa Vista se destaca no Sertão pela produção de uva. Desço da fruticultura irrigada, o município cresce e se desenvolve cada vez mais. Visitamos a vit vinícola tropical. A fazenda é quase toda coberta de uva. Do alto é possível ver a dimensão do plantio. Esse bom cultivo sobressai na qualidade do produto. Mas aqui a gente conta com 365 dias do ano que são ensolorados, então isso dá todo um diferencial para o vinho. A gente tem várias safras por ano e a gente consegue ter qualidades diferentes dependendo da época do ano. São 120 hectares de plantação. Isso equivale a 5 milhões de quilos de uva, o que dá para produzir 4 milhões de litros entre vinho e espumante. Foi em Santa Maria da Boa Vista que nasceu a produção dos vinhos finos da região, com a vinícola Botticelli. A história com a uva e o vinho no Vale do São Francisco é bastante antiga. E hoje se destaca uma das principais produtoras de uva da América Latina e do Brasil, principalmente para exportação. E para a questão do vinho é uma nova descoberta. São poucos os anos em relação da história do vinho do mundo. É recente a história do vinho no Vale do São Francisco. Rodrigo é gaúcho do interior do Rio Grande do Sul. Após a conclusão do curso superior, veio a Pernambuco e se encantou pela cidade das uvas. Conhecedor da uva do sul e da de Pernambuco, ele destaca a qualidade da fruta. É importante destacar isso porque realmente a gente tem uma diferença enorme em relação a outras regiões. A nossa região se destaca por ser um clima tropical. Novidades surgem no sertão do São Francisco. A VIT Vinícola Tropical vem planejando há quatro anos um espumante em taça individual, que deve ser lançado agora no fim do ano. Isso é uma novidade para o mundo. Não existe nenhum protótipo no mundo, pelo menos que a gente conheça, que é uma taça de espumante individual. Aqui ainda está faltando ela ser plotada. A fazenda da VIT Vinícola Tropical atualmente produz 15 variedades de uva para a produção de vinho e espumante. Entre elas está a Cabernet Sauvignon. É uma das uvas mais democráticas e populares que existem. Nessa fazenda, o objetivo para 2022 é aumentar o plantio para 200 hectares e futuramente alcançar os 350 hectares. O Vale do São Francisco vem se transformando em um polo de desenvolvimento tecnológico e isso tem atraído investidores. Hoje nós temos a primeira vinícola do Vale do São Francisco, que é a Milano. Ela foi vendida para um grupo de empresários novos que estão investindo aqui na região. Pessoal que veio do Rio Grande do Sul para produzir vinho, sucos e espumantes. E a região de assentamento hoje está com um grande potencial de uva. Então, os assentados estão também produzindo uvas. Tem várias empresas, como a Quinta do Ferreira, que tem hoje quase 100 hectares na produção de uva, toda para exportação. Tem a vinícola da Fazenda Milano, que hoje também eles estão começando a aumentar a produção, que vai, a meta é 400 hectares de uvas, toda para a produção de vinho. Então, é muito importante. Com toda essa produção, é importante brindar o avanço da economia com saúde.